Nossa, olha só aquela menina, eu tô tão apaixonado, ela é tão linda, eu vou chamar ela pra sair, só que eu tô com muita vergonha, vai que ela falou não na minha cara, eu vou lá agora, eu vou lá falar com ela, que que é isso? Nossa, que gatinha! Nossa, você é muito gata, menina, você não quer namorar comigo, não? Eu trouxe até flores pra você! Que? O que que o mussarelo tá... Ah, não é possível, o mussarelo sempre rouba as meninas que eu encontro, não é possível que ele vai chamar ela pra sair também! Ah, não, o mussarelo, eu não acredito! Vamos sair, aí, eu comprei um carro novo e você pode até dirigir ele! Ah, eu não acredito que o mussarelo fez isso, agora ele me paga, agora o mussarelo vai ver, eu vou roubar aquele carro dele, ele não pode descobrir que sou eu, então eu coloquei essa máscara! Mussarelo, vem aqui agora, vai, 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 parado, parado aí, parado aqui! Não, volta aqui agora, volta aqui agora, mussarelo, vem aqui pra conversar com você! Ah, mussarelo, você tá ficando maluco? Ah, você tá querendo me roubar, cara! Eu quero, eu quero, passa o seu carro ali agora, vai, vai, abre o carro lá, eu quero o seu carro agora, passa o seu carro! O carro já tá aberto, seu ladrão burro! Para de bater em mim, para de bater em mim, vai embora aqui agora, vai, vai, vai! Ah, o atos me ajuda! Aê, deu certo, o mussarelo foi embora, agora eu vou pegar o carro dele, é, 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 moça, não se assusta não, tá, é, 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 é só uma brincadeira, ele é meu amigo, tá, então não se assusta! Ah, o que que tá acontecendo? Ah! Nada não, nada não, é, outra coisa, você tem, você tem telefone, um número de telefone, alguma coisa assim? Ah, eu tenho sim! É, se você tiver como passar pra mim, sabe? Não, você quer me roubar também! Não, não, eu não quero, eu não quero, eu só quero o carro dele, tá? Tchau, depois eu converso com você! Ah, e agora eu vou embora, o mussarelo não vai sair com essa menina! Só que não vai ser bem assim, porque eu vou tirar as cores do mussarelo, ele tá merecendo! Então eu vou usar essa água fake aqui, que não é uma água de verdade, é uma água, simplesmente é uma água que muda tudo! Quando você pula aqui, ó, você toma dano, mas ainda tem outra receita! E a gente vai colocar essa treca de cores aqui, depois que a gente colocar aqui, agora é só esperar e chamar o mussarelo, Porque quando ele entrar aqui dentro, ele vai perder a sua cor! Rigue! Mussarelo, o que você tá fazendo aqui? Roubaram meu carro, Rigue! Roubaram seu carro, mussarelo, é sério? Roubaram meu coração também! Como assim roubaram seu coração? Eu fui me declarar pra menina, e o ladrão chegou e roubou meu carro! Ah, não acredito, mussarelo, é sério, caduca! É sério! Tá, vem aqui, vem aqui, não, não, não faz isso, não faz isso, mussarelo, vem aqui, eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar, vem aqui, eu sei como fazer pra recuperar seu carro, vem aqui, ó, vem aqui! Como, como que a gente vai recuperar meu carro? Você não sabe o que eu descobri, essa água aqui, mussarelo, ela dá um carro pra você de volta, exatamente! Essa água aqui, essa mesmo? Essa, essa! Não, agora sai, mussarelo, sai! Rigue! Vou roubar meus poderes, meus poderes, meus cores, você roubar meus poderes, meus cores, Rigue! Calma, mussarelo, calma, é só umas coresinhas, e também nem foi seu corpo todo! Rigue, você tirou todos os meus poderes, era parte do meu poder, agora eu tô sem carro, tô sem poder, sem mulher e sem amigo! Ah, o mussarelo tá achando que eu vou tirar só aquilo ali de cor dele, mas ele ainda vai me pagar por ter roubado aquela menina, eu vou atrás dele! Tá, eu coloquei os seguranças em volta da minha casa, porque eu não posso perder o restante das minhas cores, senão eu vou acabar morrendo! A única solução agora é preparar a minha cura pra voltar às minhas cores que foram perdidas! Assim, eu vou pegar meu poder de volta, e vou dar ao Rigue o que ele merece! Aqui é a casa do mussarelo, e ele tá bem ali em cima, então eu tenho que entrar aí dentro, e eu preciso tirar os restos das cores dele, pra ele perder todo o poder dele, e ele morrer pra sempre! Mas é óbvio que se eu entrar aqui, ele não vai querer que eu entre na casa dele, mas ele colocou alguns seguranças aqui do lado da casa, então eu vou me disfarçar de atos soldados! E assim, eu vou lá em cima, e vou tirar o resto das cores dele! Mas pra eu virar um soldado, eu preciso eliminar um soldado desses aqui, e pronto, ainda bem que os outros não viram pro... Caramba, ele quase viu, ele quase viu! Agora pronto, eu virei um ato soldado, e agora vou me disfarçar de mordomo! Eu vou me disfarçar de mordomo do mussarelo, agora é só entrar na casa dele! Senhor mussarelo, eu preciso falar com o senhor agora! Ah, o que você quer soldado? Eu te paguei pra fazer o seu serviço, agora sai! Eu preciso falar com o senhor, porque eu descobri uma coisa do Rigg! Ah, coisa do Rigg? Tá, sobe, 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 vamos conversar aqui na minha sala privativa! Ok soldado, você pode falar! É o seguinte, o Rigg vai vir aqui ao anoitecer, então o senhor tem que tá preparado, mas os meus homens estão todos armados! Tá, mas como você sabe que ele vai vir aqui à noite? Eu descobri, porque eu tenho fontes de comunicação, mussarelo! E outra coisa, eu já trouxe aqui a sua poção, que você pediu pra bruxa! Mas a poção era pra amanhã, ela falou que ia vir me entregar aqui em casa amanhã! Mas ela já agilizou o processo, e tá bem aqui! Agora o senhor toma, e o senhor vai voltar todos os poderes das suas cores! Essa poção tá meio estranha, era pra ela ser rosa, ela falou ainda que ia ser rosa, por que tá verde? Seu mussarelo, foi o que eu recebi, então o senhor tem que tomar, tá? Foi coisas da bruxa! Bom, é, beleza, eu vou tomar sim soldado! É, é isso aí, vai lá, vai lá, vai lá, continua a trabalhar! Tá bom! Nossa, que... que asia, eu preciso do banheiro! Ah, seu povo! Caramba! Isso não tá recuperando as minhas cores, o que isso tá fazendo comigo? O mussarelo pegou a poção mesmo, agora é só esperar que ele vai ficar sem cor! Tá, agora é só a gente... Ah, o mussarelo ali! Nossa, já saiu as cores dele, olha só, olha só! Ninguém, eu sabia que era você! Não, não, mussarelo, não foi eu! Não, não, mussarelo, não foi eu! Eu sei que é você sim! Não, não, mussarelo, pera, 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 eu posso explicar... Não! Não vou explicar nada! Eu já tirei mais cores do mussarelo, mas ainda falta completar tudo, só que ele me eliminou, então agora eu tô mais bravo ainda! Agora todas as cores do mundo acabou, agora ficou tudo fora de controle, deu ruim! Mas ainda não cumpri o objetivo de tirar todas as cores do mussarelo, então pra isso eu preciso descobrir a última forma de tirar todas as cores dele! Olha só, tem uma placa entre bem aqui nesse poço, então eu acho que isso aqui vai me fazer recuperar todas as cores do mundo e tirar as cores do mussarelo! Mas ali tem alguns villagers magros, que esquisito! Eu acho que eu preciso fazer o parkour até chegar lá no final! E provavelmente a resposta vai tá lá no final! Ai, caramba, esse negócio aqui gira! Ai, eu tô ficando até tonto! Ai, eu vou vomitar! Ai, caramba! Calma, calma, calma! Consegui! Só falta pular aqui, aqui e aqui também! Agora a gente tem que pular até ali! Nossa, tô com dor de cabeça! Pera aí, aquilo ali é uma poção! Só que o problema é que dois villagers aqui, eles vão me bater! Sai pra lá, villager, sai pra lá! Deixa eu passar! Ah, que isso? Que isso? Ele tá me batendo! Sai pra lá, villager, sai pra lá! Ai, cai na lava, cai na lava! Ai, tem outra aqui também! Vai, 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 vai pra lava, vai pra lava! Tá, tchau, tchau, tchau! Pronto! Eu acho que essa poção aqui vai me ajudar! Ai, caramba, mas eu acho que eu tenho que jogar ela aqui no mussarelo! O mussarelo tem os poderes das cores e eu tirando as cores dele fez que tirou a cor do mundo todo! Mussarelo, mussarelo, eu quero te pedir desculpa, eu quero te pedir desculpa por tudo! Não tem como eu te desculpar, hein? Que você tirou minhas cores, tirou todo o meu poder! Calma, mussarelo, eu tenho essa poção aqui que vai recuperar todas as suas cores, tá? Desculpa de verdade, você é o meu melhor... Calma, dá pra mim, calma, dá pra mim essa poção, essa poção você não pode tacar! Ela não vai tirar só as minhas cores, vai tirar as cores do mundo inteiro! Mas as cores do mundo inteiro já estão assim! E eu tenho certeza que essas cores aqui... Você vai acabar com o mundo, você vai acabar com o mundo, não faz isso! Não, não vai, eu tenho certeza! Um, dois, três e... Toma, mussarelo! Acredito que eu perdi minhas cores! Mussarelo, agora você foi vingado! Você lembra de ter falado que aquela menina era minha e agora você tá aí sem cor! Não! Olha só, até a casa do mussarelo saiu todas as cores dele! O poder do mussarelo acabou! E por isso eu vou destruir toda a casa dele! Já tá toda destruída, mas eu vou explodir aqui! Tudo! Eu vou explodir tudo! Agora sai de perto, sai de perto! Olha só, a casa dele tá toda sem cor! E é isso! Toma, mussarelo! Isso é porque você saiu com... Com... Com aquela menina que eu nem conhecia, mas... É... Tô aí! Tô aí!